Música Machucado Vai descer na tampa da carga Valeu boi Para a carga da pinta 749 Valeu boi A mão de Bolsonaro em seguida Vai na tampa da carga Vai para a pinta da carga Valeu boi Música Vai descer na dupla Vai para a pinta da carga Vai para a pinta da carga Música 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 Valeu boi Música Aí sirvo na pinta da legação que representa Marque Feitosa Valeu boi Aí já volta para a Mário Prefeito Vai para a Cine de Moura Aí lá sirvo na direita da vida carga Valeu boi Música Música Vem logo depois Vem logo depois Vem boi Vai para a Cine de Moura Ele faz a volta Trabalho Perfeito A legação que representa Parque Irmãos Vai para a Cine de Moura Segura garoto Valeu boi Vai na cala do boi Estrela do trabalho Perfeito Faz a volta Vai para a Cine de Moura Vem logo depois Vem logo no Jorginho Vai lá enxergando Vai lá na menina Vai lá na faixa Deve dar carga Valeu boi Autorizado Alain Jorginho Vai na punha A representação Delírio Subadeiro Passou no Esta é a Mundial do Sal Agora Eliane voltando Eliane voltando Aí para a faixa Alain Jorginho Leve na cala Regula garoto Valeu boi Autoriza Vai na cala do boi Vai 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 na cala do boi Vai na direita Vai para a faixa Leve da carga Segura Leve Peso Lula Trabalho Perfeito Faz a volta Da carga Claudio De uma vira É a parte Da casa Vai Claude Baveira Da carga Vai Boi Vai 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 Da Vai, 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 vai. A gente faz a volta com o Fernando, ele vai na faixa do direito da Vila Carta, segura o vovô. Vai, pois, vai de casa, o mulher da Cisaraújo, o trabalho prefeito. A gente faz a volta com o Fernando, é a dúvida de páginas marcionais. Aí lá da faixa lá de Cisaraújo, segura o vovô. Valeu, pois.